Fala galera, aqui é o Cadu, pra quem não me conhece, e eu queria deixar um recado antes desse vídeo. Eu queria que você acessasse o meu site e visse o meu site. Meu site tá todo reformulado, é tudo novo, tem muita coisa lá no site, tem muitas dicas, tutoriais, tem posts relacionados a vídeo, áudio, transmissão, equipamentos, tem muita coisa legal, sabe? O site tá todo novo, tá tudo reformulado nessa campanha nova que eu tô aí. Eu queria que você também acessasse o meu canal no YouTube, não é difícil, você pode acessar, lá tem muita coisa lá também legal, de repente tem alguma coisa que te interessa, de repente você tá vendo esse vídeo agora e você pode encontrar outras coisas que também te interessam, outros vídeos que podem acrescentar naquilo que você tá pesquisando, naquilo que você tá procurando. Então dá uma olhada aí no meu canal aí direitinho, entendeu? Vê aí tudo direitinho. Valeu gente! Bom, então vamos aí ao primeiro vídeo, né? Vou pegar aqui, vou dar dois cliques no Aircast. Se o seu tiver aparecendo isso aqui, é só tirar aqui, ó, que isso aqui tá perguntando aqui, né? Se é confiável e tal. Eu tava aparecendo isso direto. E vai abrir aqui o Aircast, né? Esse é o nosso primeiro vídeo, né? A gente vai falar um pouco sobre a configuração, que vocês possam assistir a todos os vídeos, né? Cada vídeo vai estar falando sobre um assunto específico, né? Pra ser mais objetivo, pra não demorar muito e pra ficar mais fácil na hora de pesquisar, pra tirar dúvidas, né? Assim a pessoa que tem uma dúvida sobre alguma coisa, ela vai pesquisar só aquilo que ela quer, né? De repente a pessoa já sabe mexer, já sabe usar, né? Então ela não vai querer saber de outras coisas, vai querer saber só daquilo que ela tem a dúvida, né? Bom, aí tá abrindo aí o Aircast, né? Ele tem essa tela de boas-vindas, né? Particularmente eu acho muito legal, né? Se você quiser tirar, você pode clicar aqui, ó, pra não exibir, né? Ela não vai exibir mais, você clica em continuar, né? Eu não sei o que tá acontecendo na minha, não tá aparecendo, acho que porque eu tô sem internet. É que aqui é legal, tem aqui algumas dicas, algumas coisas aqui que falam sobre o programa, né? As novidades, as coisas que estão acontecendo, as coisas novas que a Telestream trouxe, né? Nesse programa novo aí, né? Nessas modificações, eu acho que o meu não tá funcionando com a internet, eu tô sem internet. Então eu vou clicar aqui em continuar, porque eu vou abrir um documento vazio, né? Aqui provavelmente deve aparecer depois também os documentos que você tem, né? Não vai aparecer o meu porque não tem nenhum salvo pra mim ali, né? Vou puxar mais um pouco aqui. Esse Aircast tá muito bonito, né? É, particularmente, eu sempre gostei, né? Do outro também, né? Eu vou só modificar um pouquinho aqui, eu vou abrir aqui um pouco mais, né? Então a visão é um pouco melhor, né? Acho que vou até diminuir um bocadinho aqui. Não dá pra diminuir. Né? Bom, é, fala um pouco sobre o Aircast que de repente você nunca viu, nunca mexeu, né? Aqui embaixo tem as camadas, né? Essas camadas aqui são cinco camadas, né? Eu não sei se aqui é uma que mostra aqui também, tá vendo? É porque tem como você tirar aqui também, né? Essa demonstração aqui das camadas, né? Aqui em cima ela mostra aqui, tá vendo? A janela de camadas, ó, tá vendo? Cada camada aqui, ó, me corresponde. Seria uma camada, assim, de sobreposição, vamos dizer assim, né? Então você entendendo o conceito das camadas, você vai entender o conceito do uso do programa, né? O que tá na camada acima sempre vai sobressair. Então, se você quer colocar um logo, por exemplo, né? Você coloca sempre na camada de cima. Da mesma forma aquelas barras de títulos, os vídeos, né? E as câmeras e as mídias que você for colocando, você coloca embaixo, né? Porque elas vão estar sempre no fundo do vídeo, né? Entendeu? Eita, sumindo aqui, tá meio doido, meu. Agora voltou. Bom, então aqui, basicamente, tá vendo? Quando eu clico aqui embaixo, ele tá dando essa zica aqui. Não sei se é só o meu, se é né, assim, né? Eu vou fazer aqui uma demonstração simples aqui, né? Tá vendo? Tem uns menus aqui em cima, né? Eu não vou falar sobre todos os menus, né? Entendeu? Eu vou, particularmente, agora a gente vai começar a falar sobre as preferências, né? O que que acontece? A gente tem que fazer algumas configurações aqui, né? Aqui em geral, a gente vai começar a mexer aqui, tá vendo? Aqui tem algumas coisas aqui. Se você pode clicar aqui pra abrir o último documento, né? Assim, toda vez que você clicar e abrir o arcage, ele vai abrir exatamente aquele documento que você salvou, o último, né? É, mostrar a página de destino na inicialização. Isso daqui deve ser naquela tela de boas-vindas, né? Entendeu o que aparece lá, né? Detecção de feedback, né? Ele faz a detecção pra gente poder mandar feedback pra eles, né? Se tiver algum erro, né? Você vai enviar relatório de erro, né? Pra eles, né? Mas isso aí não vai dar diferença pra gente, né? Mostrar números de público, né? Que aqui tá falando aqui das mídias sociais, né? Tá vendo? Já vem tudo marcado, você pode deixar. O que você pode fazer aqui é clicar o último aqui, pra abrir o último, ó. Tá vendo? Se você quiser colocar, eu vou deixar assim mesmo. Enviar informações de diagnóstico, tá vendo aqui? Ó. Aqui tem alguns detalhes aqui, né? Eu acho que vai abrir minha internet. Eu tô sem internet. Eu não posso abrir. Aqui você pode limitar a quantidade de tentativas de conexão, né? De reconectar, né? Quando a conexão cai, né? Entendeu? Mas, se passar de três mesmo, você tem que entender que realmente já tem algum problema mesmo. Pode ser a sua internet, né? Ou pode ser outra coisa. Que você pode acertar também o drive de áudio, tá vendo? Eu não vou colocar o meu, porque eu tô usando aqui pra fazer essa gravação. Então, pode me dar algum problema aqui, né? Aqui em desempenho aqui, a gente sempre deixa em 30 FPS mesmo. Né? Se você quiser modificar aqui e fazer algum teste, né? Você pode fazer também, né? Eu acho besteira que isso aqui, eu nunca mexi nisso. Nunca mudou assim. É... Relativamente assim, né? Aqui, iconizar ao vivo, né? Ih, ó. Tá dando um problema aqui, ó. Eu não posso mexer aqui. Isso tudo faz parte dos 30 FPS, né? Isso daqui, pra quem joga game aí, sabe que... Que faz diferença, né? Os FPS, mas isso também só em alto desempenho, né? Eu acho besteira mexer nisso agora, porque... Pra gente que mexe com o request, pra gente que usa o request, a gente quer o desempenho aonde? A gente quer o desempenho e a qualidade no resultado final, né? Que no caso seria o vídeo que tá saindo lá, né? E isso não interfere aqui, não, entendeu? Isso daqui deve ser pro uso em si, né? Aqui a gente coloca as licenças, né? Aqui a atualização. Se você vai marcar pra atualizar ou não, você pode desmarcar, entendeu? Vou deixar de marcar daqui, vou deixar de marcar. Teclas de atalho, você pode adicionar aqui, ó. Uma tecla de atalho aqui, ó. Você aperta lá no teclado, ela vai aparecer a tela aqui, ó. Entendeu? Você vai marcar aqui, né? Eu não vou mexer nisso agora, entendeu? Deixa eu ver aqui. E aqui, avançada aqui, algumas particularidades também, tá vendo aqui? É usar vídeo de alta qualidade, né? É apresentar usando o espaço da Yuvi ou a GPU, né? Isso daqui é pra você usar, né? A sua interface gráfica, vamos dizer assim, pra quem usa a placa de vídeo, né? É muito importante, né? Eu já falei em outros vídeos aí, que uma das coisas mais importantes que tem no seu computador seria o vídeo, né? Seria você ter uma placa de vídeo, né? Entendo? Isso faz diferença pra caramba, né? Isso daqui da leitura aqui, ó. É uma coisa relacionada à GPU, né? Tô dizendo aqui, tá vendo a compatibilidade com a GPU mais antiga, né? A GPU, se você não sabe o que é GPU, o GPU seria o processador gráfico, né? O processador gráfico, ele tá na placa de vídeo, né? Ele é chamado de GPU, né? E o processador do computador é a CPU, né? Desativar a sincronização vertical. É isso aqui pra fazer uma gravação aí, que você requer usar a tela inteira, né? Você pode desativar isso aqui pra... Isso aqui, geralmente, a maioria das pessoas não usa. Não vai fazer isso, né? Isso aqui, acho que seria pra tu gravar tipo um jogo, né? Quando tu quer gravar a tela, né? Quando você minimizar o Wirecast, ele vai continuar gravando normalmente, né? Você vai estar capturando a tela, vamos dizer assim, né? Aqui, ele tá marcando aqui o meu... Eu tive que tirar a minha placa de vídeo, né? Eu tô fazendo uns testes nela aqui ainda. Eu tô sem placa de vídeo. Mas como eu não vou fazer... Como eu não vou fazer... Transmissão, né? Não vai me afetar em nada, né? Se eu vou fazer as gravações, eu vou fazer a demonstração aqui do Wirecast, né? Isso aqui, ó... Desativar a descoberta de câmera IP, né? Isso daqui, eu acho que é uma novidade que tem no Wirecast aí, né? Eu tava lendo aí sobre isso, né? E tava escrito... Nesse último, né? Que essa versão aqui... Deixa eu até mostrar aqui, deixa eu ver... Acho que é aqui, ó... Vou mostrar aqui, ó... Eu tô mostrando aqui a versão 7.6, tá vendo? É a mais nova que saiu na data de... Até a data de hoje, nós... Eu tô no mês 5, né? De 2017, né? Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, né? Mas até então, é a mais nova que saiu aí, né? E até então, tem essa novidade aí sobre a descoberta... Descoberta de câmera IP, né? Ele garante que ele descobre qualquer câmera IP, né? Ou qualquer dispositivo que tenha IP, né? Que seja uma fonte de vídeo, né? Ou de áudio aí, entendeu? E ele consegue ver, enxergar isso daí, né? Entendeu? Eu não sei, não tem como eu testar, né? Depois eu posso pensar uma forma de testar isso aí, né? Mas eu não tenho câmera IP, né? Então, fica mais difícil, né? Isso aqui é pra você limitar aqui... A duração das tomadas ao vivo, né? Isso aqui a gente não mexe muito, porque a gente... Você mexendo diretamente no programa, você tem mais controle sobre o que você tá fazendo. Então, essa configuração aí é uma configuração básica, é só pra explicar mais o que é isso aqui, né? Os menus aqui, ó... É bem simples, é salvar, né? Entendeu? É editar aqui também, tá vendo? É uma coisa bem simples aí, isso... Aqui é alterar também, tá vendo? O próprio menu já se explica, vamos dizer assim, né? Esse cut, né? O smoot, né? Isso aqui não seria daqui, né? Que você pode colocar aqui o efeito, né? Que você quer usar, né? Você pode deixar dois efeitos setados aqui, né? Você pode usar um ou outro, né? Esse cut seria o corte, né? O corte seco de uma cena pra outra, né? E esse aqui seria um suavizado, né? Aí você pode também escolher aqui outros tipos, né? Fazer um arco, fazer um cubo, fazer um deslizamento, né? Fazer um mergulho, tá vendo aqui, ó? Você pode testar aí, mas hoje em dia ninguém usa isso, né? Todo mundo usa corte seco mesmo. Se você quiser ainda suavizar, ainda fica bonito ainda, sabe? Mas eu acho que qualquer coisa além disso aí é muito... Talvez você ache até bonito, né? Mas profissionalmente ninguém acha bonito. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade, né? Tu vê que nenhum lugar usa isso, né? É fora em clipe, alguma coisa assim, né? Mas tu vê aí que em novela, na Globo, nas emissoras que tem, no SBT, em filmes mesmo, você só vê corte seco, né? Entendeu? Esse aqui é pra você iniciar, né? Mas essas coisas aqui no menu, você quase não vai usar, entendeu? Só que quando você tiver que entrar em alguma coisa específica aí, entendeu? Esse menu aqui é sobre o Twitter, né? Pra você criar a tomada do Twitter, né? Esse daqui é pra você criar replay, né? Tudo que tá escrito aqui, tudo que tá aqui, cada opção aqui é sobre o replay, né? Você tem que já estar em uso pra poder mexer aqui, tá vendo? Tem algumas coisas que estão apagadas aqui. Esse aqui fala do layout, né? Se você quer habilitar ou tirar o áudio aqui, ó, tá vendo? Ele tira ali, ó, tá vendo? Esse é legal pra você ver, né? Pra você conseguir ver, né? Aqui é ao vivo e pré-visualização, né? Se você tirar aqui... Esse não dá pra tirar. Você pode colocar só a pré-visualização, sem o ao vivo, né? Ao vivo esse cantinho aqui, ó. Entendeu? Ou então apenas o ao vivo, né? Eu acho legal deixar os dois, né? Porque você consegue ter um controle maior, né? Isso aqui também você pode recolher esse menu aqui. Aqui esse menu aqui, ó. Substitui a tela de edição, né? Eu não lembro se você já viu alguns vídeos meus. Você dava dois cliques aqui na tela, né? Aliás, na tomada aqui, ó, né? E ele abriu uma tela de edição. E aquela tela você fazia tudo nela, né? Agora ela tá aqui, ó. Ela tá incorporada aqui, entendeu? É... Aqui esse menu janela aqui tem aqui o inspetor, né? Esse inspetor é um inspetor geral. Esse não é o inspetor de áudio, né? O inspetor de áudio seria esse aqui. O que agora é chamado de mixer de áudio, né? Que na verdade é uma mesa de som virtual, né? Entendeu? Pra você cortar o som. É muito importante isso pra você mexer em tudo, né? Aqui mostrou os dispositivos, tá vendo? São as entradas, né? Tudo que tá conectado no seu computador vai aparecer aqui. E aqui as camadas, né? E aqui tá mostrando qual é o... O arquivo que você tá usando. No caso, eu tô usando um só, né? Aqui o layout, eu vou ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui é pra você desativar as camadas, né? Deixa eu ver o que que é isso aqui. É basicamente isso aí. Tem aqui algumas estatísticas também, tá vendo? Ele vai falar. No caso, eu não acho que não vai falar nada, porque eu não tô usando, né? Você pode colocar as estatísticas, né? Tamanho da tela. É importante isso aqui, né? Você já acertar antes, né? Eu deixo como em HD mesmo. Não colocou Full HD, não. Você pode usar o seu formato aqui. Câmera virtual. Se você quiser iniciar uma câmera virtual, se você não sabe o que é câmera virtual, depois a gente vai falar sobre isso, né? Aqui a saída de exibição externa, pra você ligar o monitor secundário, vamos dizer assim, né? Aqui mostrar as gravações, né? No caso, eu não tenho nenhum. Mas basicamente é isso aí. Então, é isso aí. Esse é o vídeo inicial aí. Espero que você assista os outros também. Fala! E aí? Gostou do vídeo? Eu queria te pedir alguma coisa aqui, pra você se inscrever no meu canal. Clica aqui embaixo. Aqui embaixo deve ter aqui o botão pra você se inscrever. E eu queria que você ficasse atento a uma coisa também. Tem muita gente que não sabe. Mas tem um sininho. Eu não sei se você já reparou. Tem um sininho aí embaixo, no botão do canal. Se você clicar nele, você vai receber notificações. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, alguma coisa nova, você vai receber notificações. Então, se inscreva no meu canal aí. Dá um like aí nesse vídeo aí. Ajuda a gente a propagar isso daí. Ajuda a gente a divulgar esse trabalho aí. Com essas dicas aí. Deixe seu comentário se você quiser. Entre em contato com a gente aí. Se quiser alguma dica, alguma coisa aí. Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu, gente!